Vem pro cara lá atrás de mim, vambora, vambora! Bora! Bora, bora! Ferdeu o Playboy! Não vai machucar ninguém, hein? Vambora! Bora, filho do Dom! Pode voltar do início! Desculpa aí. Esqueci uma porra do tapu. Não, foi mal minha, foi mal minha. Eu que tinha que ter guardado. Desculpa aí, foi mal. Caralho, o tapu está valendo porta-luva. Eu sei que vocês estão precisando de taxista nessa merda! Da merda! Para, meu irmão! Não sei que eu te prometi que eu ia ter essa parada de taxista, mas... Não. Vou fazer uma coisa maior. Eu quero fazer esse sequestro. Não, amor, você não quer. Você não sabe o que você está falando, Vlad. Oi, filho! É mãe. Estava onde? Para de encher meu saco, mãe! Fica onde, meu filho? Nem chegou! Não dá pra ficar mais nem um segundo dentro da merda dessa casa, mãe! Não dá! O que eu sei mesmo que eu vivo é pra cuidar de criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. É só mais uma pergunta. Você se veste sempre assim, meu bem? Ah, deixa eu só te falar uma coisa. Vai tomar no teu cu! Não é em qualquer cu, não. É no teu! Olha isso. Você gostou? Hum? Esse aqui é da sobrinha da dona Laíra. Lembra que eu te disse que morreu? Que... Morreu? É, amor. Não, mas não tem problema, não. Porque eu não tenho energia de morto nele, não. Já estou indo aí, dona Mirthe. Só me... Com o dinheiro que esse sequestro vai dar, Tu pode mandar tudo contra a dona Mirthe, Tomar no cu e viver tua vida com o Vladimir. Eu quero fazer esse sequestro. Não tem volta. Vamos lá, gentalha. Vamos virar gente. Porra! Não sei porque tu se trata como se tu fosse um merda. Para com essa porra, Vladimir. Tu vai se dar muito bem no sequestro. Caralho! O rapaz está bem treinado. Está encaminhado. Está pronto. Está todo mundo ligado. Preparado para qualquer cagada que ele faça. Nós estamos combinando é o quê? É o resgate! Eu quero que preste a questão... Você precisa fazer essa voz! Porra, Luiz. É porque eu não reconheci minha voz. Reconheci da onde? Tu tem um programa de rádio, Vladimir?